Divino Rufino está acompanhando agora, né? Acontece hoje o julgamento dos seis acusados de torturar e matar Marcelo Vieira em Trindade. Você lembra desse caso? Esse crime aconteceu em fevereiro de 2021 e o Divino vai trazer mais detalhes pra gente. Divino, bom dia ainda pra você, né? Bom dia, Aloares. Bom dia a todos que estão ligados no Balanço Geral. Aloares, está acontecendo aqui no Fórum de Trindade o júri popular o julgamento contra Jean Cássio da Silva Alves e mais cinco pessoas. O Jean Cássio, ele é acusado de ser o mandante dos crimes de sequestro, tortura, homicídio e também ocultação do cadáver de Marcelo Vieira, à época com 44 anos de idade. Esse crime ocorreu em fevereiro de 2021 e o Jean Cássio foi preso um ano depois, em fevereiro de 2022. Ao todo, são seis acusados sendo julgados aqui hoje e esse crime, Aloares, ele chocou pela crueldade. O Jean Cássio era dono de uma fábrica de condimentos, de pimentas, aqui em Trindade e contratou aí o Marcelo pra fazer a pintura da fábrica. O Marcelo era pintor e aí o Marcelo acabou furtando aí frascos de pimenta, de condimentos, no valor de 75 reais. O Jean Cássio descobriu, ele reuniu cinco funcionários ali da fábrica e aí os seis foram até a casa do Marcelo, o Marcelo morava com a mãe aqui em Trindade, foram até lá, sequestraram o Marcelo, levaram até a fábrica e ali começou a sessão de tortura. Inclusive, Aloares, eles deceparam a mão do Marcelo com o machado, depois deram um tiro no peito e levaram o corpo até uma mata aqui em Trindade. Nós vamos conversar com o Anderson, que é irmão do Marcelo, está acompanhando o julgamento, o júri popular, começou às nove horas da manhã e agora fez uma pausa pro almoço. Anderson, relata pra gente o que aconteceu até agora aqui no fórum. Bom dia. Bom dia. A minha mãe foi a primeira testemunha, no caso, que ela estava presente no dia. Ela fez o relato do... que antes, num dia antes, a caminhonete do Jean esteve lá no local, lá em casa, olharam tudo. Como viram que o meu irmão não estava em casa, eles saíram, voltaram no dia seguinte, já arrebentando o portão, entrando, pegando ele lá, agrediram minha mãe lá dentro, né? E saíram com ele. Daí, então, a gente não viu. Eu fui o primeiro a chegar no local, minha mãe estava atordoada lá no local, consegui acalmar minha mãe, tudo. Quando a gente foi ver os relatos dos vizinhos em volta. Um falou que tinha ido pra um lugar e na investigação foi visto outras coisas que tinham ido pra outros lugares. Eu achei calçado dele, indicando o local que tinha ido. E... na investigação policial foi pedido imagens de câmeras dos vizinhos. Foi e costou o local certo que eles tinham saído. E deixando a minha mãe lá naquele estado. Então, minha mãe foi a primeira testemunha agora no julgamento. Falou o que tinha de ser. Tanto é que ela foi bem ouvida lá, falou bem lá. Mas, assim, testemunhas a favor do Jean, a favor do pessoal lá, não tiveram nem o que comentar, né? No caso. Então, assim, acredito que a justiça será feita hoje em questão. Ô Anderson, o Jean, Cássio e os outros cinco acusados presentes aqui no fórum. Como que a sua mãe reagiu, né? Na presença dos acusados de terem matado o filho dela de forma tão cruel? A minha mãe tá muito nervosa, né? Inclusive, a gente teve que acalmar ela lá dentro. Porque, por ela, ela ia lá onde o pessoal tá. Porque, questão, a mãe de cada um dos acusados estão vendo os acusados ali. Estão vendo o rosto do filho lá. A minha mãe não tem esse privilégio, não pode ver isso. Então, ela tá muito nervosa, muito abalada com isso tudo. E você tava me contando que o seu irmão, o Marcelo, ele era usuário de drogas, mas não fazia mal pra ninguém, né? Fazia mal só pra ele mesmo. Era muito amoroso com todo mundo. Sim, meu irmão era muito querido aqui, né? O único mal que ele fazia é ele mesmo. Sempre prestativo com a família e tudo. E sempre ele junto com a gente. Não tinha maus intenções com ninguém. É, Anderson, só pra finalizar rapidamente. Os advogados dos acusados tentando argumentar ali, tentando retirar dos ombros deles o crime de ocultação de cadáver. Sim. Algumas perguntas até, assim, meio fora de lógica, né? Se tinha folha, o que tava tampando o corpo do meu irmão foi o vento que levou, algumas coisas assim parecidas. Mas, assim, nada tira de cima deles. Porque teve um policial que fez a coisa lá dentro, até relatou que foi bem coberto o corpo do meu irmão. Eles encontraram ele muito bem coberto lá, não tinha como ser outra coisa. Nós falamos com o Anderson Vieira, irmão da vítima, o Marcelo Vieira, que tá acompanhando aqui o julgamento. Deve levar aí nove horas, Oloares. A gente vai continuar acompanhando, então, pra trazer aí pro nosso público o veredito. Pois é, pega a reação dessas pessoas aí, Divino, com a motorista de aplicativo que nós mostramos agora há pouco. É a intolerância, a dificuldade para lidar com situações de emoções ou dificuldades. Parte logo pra violência, né? Obrigado, Divino.